Amigos, voltei agora à tarde, 16 de abril de 2024, terça-feira. Olha que sangria diferente das outras. Uma sangria ajudada por 50% com a força do vento. Fazendo essa, chamamos de onda da água, os camaleão da água. Olha que coisa diferente. E mostrando o verde, o lodo, que isso indica chuva nas próximas horas. Olha a preparação de chuva. Isso indica chuva e a chuva já está nas cadeceiras. Isso aqui amanhã tem outra imagem, gente. Apesar que feira uns dias, a sangria baixou, mas não deixou de sangrar. E o verde, limão está aí, como eu sempre mostro. Olha aí, vou dar uma rodada para ali para vocês verem. Está sangrando. 50% da sangria, 50% forçada pela força do vento. E a chuva vem atrás. Olha isso. Verde, limão. Isso só indica chuva. Olha para lá, para a ponta da alvenaria, gente. Isso foi uma das filmagens, acredito que é a mais linda de todas as que eu já fiz. Gente, é isso aí, gente. Seguela, o ET do sertão, mais uma vez na alvenaria do açude dourado, mostrando a beleza de uma sangria natural, forçada pelo vento e com muita água, fazendo desenho natural na alvenaria. Olha, é isso aí. Seguela no açude dourado, o Rasnovo, Rio Grande do Norte, Brasil, gente. Ser lindo demais. E a chuva está nas cabeceiras. Amanhã tem outro nível de sangria. Tchau e até o próximo vídeo.